Oi, vocês estão aí? Oi, gentilha do meu canal! Nossa, vocês estão dentro da minha geladeira! Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amores, quero convidar vocês... Olha a manteiguinha aqui! Quero convidar vocês para a gente fazer o quê? Vamos fritar batata na sanduicheira! É isso mesmo! Bora ver se funciona, se não funciona essa batata! Vou testar junto com vocês! Bora ver se ela vai ficar crocante! Bem fritinha, né, gente? Então é isso! Já peço para você se inscrever aqui no canal, aqui do lado da nossa manteiga! Eu espero, eu espero! Escreve aí! Escreve aí! Escreve aí para o canal crescer aí! Uhul! Já se inscreveu? Agora deixa o seu like, tá bom? Compartilhe bastante esse vídeo para chegar mais gente aqui no canal! E agora vamos embora para o nosso vídeo! Mas primeiro deixa eu pegar o quê? A nossa batata! Roda a vinheta! Vamos pegar a sanduicheira! Vamos pegar a sanduicheira aqui, gente! Nossa batatinha já está aqui! Vamos dar aquela cortadinha nela! Como é que está a sanduicheira? Está bem, minha filha? Ixi, que vergonha! Eita! Que nojo! Eita, que nojo! Então diz... Ai, que... Ixi, que vergonha humana isso aqui! Isso é arte de Emily, gente! Emily é desse jeito! Vamos limpar a nossa sanduicheira, vamos descascar a nossa batata e vamos começar o processo! Peguei! Apareci aqui com vocês! A nossa batata já está aqui, gente! A nossa batata já está frita! Diz que a gente está fazendo pela primeira vez! Eu estou com vocês que ela fica crocante, crocante, que está lá na boca! Nossa, a nossa sanduicheira está aqui, ó! Tá bom? Então agora a gente vai ver se dá certo ou não essa batata, porque eu estou com muita... Olha, gente! Oito horas da manhã eu estou com vontade de comer batata frita! Eu nunca comer batata frita, né? Vou ligar a nossa sanduicheira! Aqui, ó! A sanduicheira já lavei, dei uma limpa... Gente, não tem nada na sanduicheira! Nem manteiga, nem óleo, nada, 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 não! Nossa batata vai ser, ó! Boa para a saúde, não vai matar ninguém! Sem óleo, sem gordura, sem nada! Vou ligar a nossa sanduicheira aqui! Primeiro passo a ligar a sanduicheira, né? Vamos ligar a nossa sanduicheira aqui, né? Opa! Ligou! Ligou a nossa sanduicheira! Vamos colocar a nossa batata... Gente, acho que a gente vai conseguir ver aí, né? Eu tô vendo que eu me atrapalho com essa câmera! Vamos colocar nossas batatinhas aqui! Dar uma arrumada nela! Não tá limpa, gente! Cadê a gente dar uma batata e cortar ela? Vamos dar uma arrumada na nossa batatinha! Essa aqui eu acho que tem duas aqui! Vamos lá! E agora a gente fecha, né? A gente tem que fechar sem óleo! Sem manteiga, sem gordura nenhuma! Vamos fechar a sanduichinha! E agora... Quente! Vou deixar meu pratinho aqui pra gente comer a batata frita, né? Agora é o seguinte... A gente aguarda, né? Lá não diz quanto tempo, mas a gente aguarda! Então bora deixar ficar aqui a sanduicheira... Deixa aí! Vamos deixar aí! Vamos esperar não sei quanto tempo mais! Vamos deixar aqui! Vamos deixar aí! Tanto isso a gente espera! Tô com um pratinho pra mim comer a batata frita bem gostosa e trocante, como ela falou lá, né? Então bora abrir! Vou abrir junto com vocês aqui... Então que eu vou fazer um suspense! Ai, 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 abri! Tá aqui nossa batata frita, bem fritinha! Agora a gente vai provar, né? Vamos provar a batata! Calma que ela tá quente! Calma que ela tá quente! Bem quente! Vamos ver! Ela tá bem preta, hein gente? Que quente! Bem quente! Bem crocante, ó! Já faz barulho na boca, ó! Estão vendo aqui? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês! Vou provar, bichinho aqui! Vou provar, vou provar! Escutaram o barulho? De novo! Escutaram o barulho? Eu, olha, eu fiquei um tempão aqui esperando a batata! Deixa eu falar uma coisa pra vocês! Gente! Funciona! Só que eu acho que dura, assim, mais 5 horas, 4 horas, 3 horas, você esperando aí! Porque olha essa aqui, que é fininha! Ó! Dá? Cleiton, prova aqui! Prova! Só que tem que ficar um tempão! Tem que ficar muito tempo aqui! Prova aqui! Eu não esperei, não botei sal, tá? Tá sem sal! Né? Tá cozido, né? Dá certo! Dá certo! Fica gostoso, gente! Tá bom mesmo! É! Fica uma delícia! Só que a gente tem que esperar bastante tempo aqui! É! Pra ficar... Se quiser bem torradinho, né? Bem torradinho! Gente! Funcionou! Olha o que eu não gosto, ok? Dá certo! Ela fica mesmo! Ela frita, sem óleo, sem gordura! Dá super certo! Nossa! Eu vou fazer, gente, aqui! Vou fazer, vou fazer mesmo! Vou fazer! Se você esperar o tempo certo, bacana! Ela fica crocante e torradinha! Tá uma delícia! Tá aqui, ó! Então é isso, meus amores! Deu super certo! Pode passar na casa de vocês, que funciona realmente! É real, verdadeiro! Mas antes disso, eu peço pra você deixar o seu like, tá bom? Compartilhar essa novidade pra muita, muita, muita gente! Porque olha aí! Você comer batata frita sem gordura é muito bom! É muito bom mesmo! Então é isso! Eu vou finalizar esse vídeo por aqui! Se você gostou, você já sabe o que fazer! E como eu termino esse vídeo, um beijo no casal! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!